Bom dia, um abraço galera Bom dia, bom dia, é o herói que eu tô aqui né Eu sento aí, boa tarde, boa noite, boa madrugada Bora galerinha, iniciando mais um videozinho pro canal Botão de FM 1001 Taca ali em pau, essa aliás tá eu e as frangas aqui ó Muito doido Bora, iniciando aqui os trabalhos, eu fio meio de fora galera Aqui, saí de madrugada ali Dá uma balança pra frente ali Eu já entrei dentro do caminhão, tá aqui essas preseiradas aqui dentro Aqui, tá aqui embaixo Pra frente eu fio um carro lá de fora Descontando né, o choquinho tá descontando Com certeza galerinha aí que é inscrito no canal do Choquinho Ou segue o Choquinho Já viu muitas vezes aí ele levando tipo assim Mercadoria pra outro monte de apoio Eu enchi o caminhão dele, a cabine dele E ele postava lá E agora ele tem uma loja de montes claras né No posto de construção Tem um ponto de apoio de FM lá Um acessório Ponto de apoio de Terbocão Ponto de apoio de FM Ponto de apoio do produto dele né Conexão Shopping Galera que não segue aí eu deixo a roupa da Conexão Shopping Essa loja aí é do Choquinho e do seu sócio E namorado Claudio Ganhei Aí, tamo levando os produtos novos lá pra montes claras Joga turma, bora se jogando Vem comer É os guris Eu esqueço velho Que gosta mais de correr Eu deixo o caminhão correr Não tem boca não Só de pisar muito não Só o limite mesmo Eu não entendi o que ele pagou Bora, bora viu Tamo se jogando aqui Aqui é o bichinho franguinho Tá botando a linha pra fora Ô meu Deus É os gurises Manda um abraço aí pra galera também do Instagram Flogão B3M5 Deixa a roupa deles aqui Sempre tá fazendo aí uma cena nossa Ontem à noite galera O menino me perguntou Que hora que você vai sair amanhã Falei mano, não tem hora não Vou acordar de madrugada aqui Ó, cheguei lá no caminhão Seis horas da manhã O menino tava lá do lado do caminhão Fazendo vídeo Deve ter acordado de madrugada E ficar lá me esperando Em vez de perder a cena Aí eu dou valor no flogueiro desse Tu é doido É diferenciado né Tem uns Você tá aqui O cara tá lá no Ceará O flogueiro O que é que você passa aqui Ué, não sei Olha que condição que tem Vai acompanhando os stories aí e tal Esse aí Ter preguiça não Tu é doido É galerinha Esse vídeo aqui já vai ter saído né Mas essa semana aí Hoje eu tô gravando Hoje é sexta Dia 16 E amanhã 17 sábado Vou ter feito a ação Da nossa Mercedinha Mas esse vídeo já vai ter saído Então Sempre nos vídeos aí Galera que quer acompanhar Nossas ações aí Corre na descrição do vídeo aí Que vai tá o link Essa semana agora Eu ia fazer uma BMW Expensão A Rodão Vermeia Top 320 vermelha Mas como eu tô em viajar No fim dos vídeos Acho que eu vou soltar Uma açãozinha aí de Pix 10 mil no Pix aí A 5 centavos Fortaleceu o pessoal Fechou turma É isso aí então E é o que eu sempre falo Sempre que a gente coloca a data E você mesmo consegue conferir O resultado da Loteria Federal Bora diminuir Que irmão caminhãozeiro ali Tá mais pesado Chorei Eu vim na Vanessa Bora Tem que acostumar de novo Com esse trem de gravações Bora se jogar então Show Mais pra frente aí Ah Tem que botar um trem top Pra vocês aqui Nesse vídeo aqui Mais pra frente Provavelmente Vocês terão Uma surpresa violeta Já que é pra incomodar Vai me incomodar De verdade Essa carrada Ó Ó Saiu no canal Tia que nóis Galera da 100 mil Então acompanha aqui No meio do vídeo Vocês vão me assustar Vou subir sozinho não Vai ter mais caminhão doido Comigo Acompanha Ó Topa a coelha pra frente ali É os gurizes Tô esperando O meu companheiro Gurei ela de Sergipe Ó Então aqui é o brentinho Ó A fotografia chega e chora Colei essas rodas lá pra frente Tá meio embraquiçada Cê é doido Ó A tanca traseira da carreta Ficou mais doido assim Os meninos Os meninos não tem talento não Se fosse eu que trabalhava O trem é diferente Aí cowboy Aí você vê o choquinho Aí ó Aí o radar aqui em cima Aqui não pega a praia Ó O radar vai tirar a foto assim Não pega a praia Já avisei que vai dar merda isso Ô meu Deus Olha o quanto era o segredo Bora né Bill Bora Bill Rapaziada Eu sei que era isso Que vocês queriam ver eu fazer Sei que a galerinha tá com saudade Vai acontecer muitas vezes Aí ó Já demo grau né Choquitão Ó Olha aqui Bitor Olha lá os flogueiros Eita carlão doido Já os flogueiros de bonitizeiro Vou vir a bora Eita carlão doido Eita carlão doido Só de você olhar pro meu rosto Você já vê que é isso Aqui que é o máximo Mas vai Já falou Puta que eu pari hoje Olha que cena Olha eu costumo Com os caminhões parados Beleza Na hora que eu vejo o trem rodando Igual tá aí O trem anda assim mesmo Anda de quina meu Eu te disse Vamos fazer um dessa aí Eu disse uma carrada doido Eu te disse Bora Tá vindo um Sergipano ali no fundo Do dedinho Arrancou mais dois Vamos fazer o bonde Isso aí vai acompanhar Aí rapaziada Tamo indo Se jogando Que cena doida Vamos ver se nós Dá uma esticada Nessa lona Mais do lado esquerdo Aqui Hoje mais tarde Que o choque carregou De noite Aí a lona Já chove A lona fica dura Aí quando ela dá Esquentada Ela dá uma maciada Uma vez Consegue dar uma esticada Ali Que eu fico com um tico Olha nesse trem torto Mas peça num carro doido Chama na catraca A gente tá num pendrivezinho Coisa arada E se jogando Dois e quatro de média É os guris Bora, bora Olha os guris Olha os guris Os guris Eu já ia estar aqui Para finalizar o videozinho Do canal E falar para o pessoal Que eu botei fogo no caminhão Aqui já Olha o Chuck North aí Olha a coca adulterada Esse está lá do outro sonho Antigamente trabalhava lá no pau de vela 24 horas Olha o adultério Chama na catraca Adulterada Essas coca estão lindas Parece mais ou menos O Mike Pintura É O Mike Pintura Você também tem morroida? O Mike tem Mike tem morroida O que aconteceu Eu ouvi aqui Eu tô ajudando até com o som Eu tô tremendo a lanterna aí Cadê o choquinho Cadê o choquinho Morreu Olha o Chuck North aí Ó Diz que Tomar isso aí Eu ouvi falar Que dá faladeira É Segurei É O meu modo transformador ali De 24 para 12 Do nada Eu liguei o caminhão Que está sonado aqui Fechou curto ali Tacou para as potências do som Queimou a potência do som E quase pegou fogo Do nada Então é doido De muita jeito ali Mas não é botar Um acidente ali Na Serra do Francisco Sá Agora tá chegando Pé de meia-noite Acabou de instalar aqui Para nós E disse que vai liberar Lá agora Os guris Chegou essa peça rara Aqui na vermelha FM 0012 0012 Faz parte da diretoria Do grupo Só quem tá ali No Mocó É isso aí Vou gravar pra vocês Então Anoitada Bora Já deixa o seu like Curte e compartilha Com os amigos Vamos ver o que aconteceu Depois eu mostro pra vocês Se deu certo No próximo vídeo Tchau 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 Tchau